Oi, tem ponto! Já estamos chegando ao final do RCN Notícias e o Fernando Moraes está me passando aqui quem foi o ganhador dos 100 reais de hoje, viu gente? Pessoal que mandou seu palpite pra cá, né? Pro jogo de logo mais meio-dia Brasil e Suíça. E a vencedora dos 100 reais hoje foi a Regina Benedita Bernardino do bairro Santa Luzia. Então atenção, Regina Benedita Bernardino do bairro Santa Luzia foi a ganhadora de 100 reais, tá bom? Da promoção de hoje. Vocês podem continuar participando, gente. Logo mais às 11 horas tem um sorteio de uma camiseta no TVC agora. E vocês podem também concorrer a outros prêmios, uma bicicleta elétrica, panetone, peru, enfim, muitos prêmios. É só você mandar um oi, um bom dia aqui pro WhatsApp da Cultura, você vai receber um link, vai preencher esse link com teu nome, data de nascimento, a senha Rio Piscinas e automaticamente você já vai estar concorrendo a todos esses prêmios.